Ah! Que linda, gente! Olha como ela é linda! Ela parece linda hoje! Olha, olha, olha! Vitória, olha! Ela parece o emoji de borboleta. Parece o emoji. Olha, que perfeição! Eu acho que eu nunca vi uma borboleta assim na vida. Ela é linda, Gil! Pega ela! Para ela não entrar, ela vai morrer. Vem, vem, vem! Cara, ela tá voando muito ba... Ai, meu Deus! Não cai na piscina, não, mulher!